Vem comigo, meus amigos. Estamos aqui em Curitiba, fazendo uma caminhada com as cachorrinhas. E estamos indo em direção à Avenida, né? Logo aqui à nossa frente, nós temos a... Como chama mesmo? Bosque? A minha filha tá falando que é Parque Barigui. Ou da Coppel, não sei. E aí? Cidade grande. Maravilhosa. Essa é. Não! Elas latem. Basta ver um cachorrinho. Elas latem. Elas latem. E aí está. Aqui é muito arborizado. Muito mesmo. Vale a pena. É um lugar gostoso, onde os prédios se misturam com o verde. Tudo muito lindo.